Pega aí, senta aí ó, vamos lá! Como é que tu tomou a boca? Quem é que tu entende? Pega aí, senta aí ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.